E aí, fala galera! Beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de The Crew 2, galera. Então, já vai explodindo logo o seu likeão pra fortalecer. Vamos bater 2 mil likes nesse vídeo aí, meu irmão. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa a notificação que, mano, o canal tá com só vídeo top, mano. Tá top! Tá top demais! Então, bora fazer corridas de Monster Truck hoje, tá ligado? Pra descontrair um pouquinho e seguir no progresso pra derrotar o chefão das corridas freestyling, beleza? Então, vamos que vamos que o bagulho é louco, tiozão! É fácil. Apenas acumule pontos e aja naturalmente. Você quer saber como fizemos pra essas moedas com pontos voarem no ar? Desculpe, não posso contar. Tecnologia Militar Confidencial. Vamos que vamos, galera! Vamos fazer aquele freestyle de pontos primeiro. E depois, acho que tem uma corridinha no Vale da Morte. Vai ser top. Vamos que vamos que o bagulho vai ser pesado aí. Vamos lá, vamos tentar pontuar o máximo aqui. Que caminhoneiro bom! Tentar obter o máximo de ponto aqui, galera. Vamos começar por aqui, ó. Pra gente fazer... A gente tem que fazer 9 mil pontos. Opa! Aqui já deu meio... Não deu muito bom. Vamos pegar esse quinhentinho aqui, ó. De leve. Aê! Vamos aqui no de 100 agora, ó. De boa! Vamos ver aonde a gente pode ir agora ali. Mais um de quinhentinho aqui, ó. Vamos subir aqui, pegar aquele de 500. Já estamos com 2 mil pontos já, mano. Já dá pra fazer um barulho já com esses 2 mil aqui. Ó, tem 3 de 500 ali. Eu vou tentar pegar aqueles 3 de 500 ali. E tem um de mil... Não! Vamos naquele de mil do loop ali, ó. Tem um loop ali. Vamos no loop? Vamos tentar pegar um de mil ali. Tem um... Tem um loop aqui. E outro loop ali, ó. Vamos nesse loop aqui primeiro, ó. Vamos pegar um de mil aqui, ó. Milão. Será que tem mais milão aqui? Tem mais milão aqui, ó. Mais milão. Haha, moleque! É nóis, cachorro! O bagulho é pesado. Opa! Ih, deu errado aqui, hein. Vamos naquele ali, pegar milão e vamos andar lá em cima agora ali, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Porque não tá muito rápido, não. Foi! Foi! Foi, mano! Já estamos quase com 9 mil já. Estamos com 8 mil e 96 pontos, mano. Estamos de boa por enquanto. Na maciota, pá, pum, pirulitão. Olha, vamos rampar ali e pegar esse quentão aqui, ó. Não pegou, mano. Vamos pegar aquele ali, ó. Até que vai dar. Não é possível. Peguei, parça! Vamos pegar esses 100zinhos aqui, ó. Ó, de leve. Na maciota. Tem mais 46 segundos pra pegar os pontos ainda. E ali vai ter um milão pra nós ali, que é certeza. Ó, ó o milão aqui, ó. Ó. Milão, né, parça? Mas tá como? Vamos ver, ó. Hum, lugarzinho top aqui, hein. Não sei se vai dar tempo de nós subir tudo aqui. Mas eu vou tentar fazer o máximo aqui, ó. Aqui, ó. Acho que não vai dar tempo não, mas vamos lá. Vamos tentar, né? Não custa nada tentar, né, galera? Ah, não peguei. Não. Peguei. Uou! Ó o globo da morte. Ó o globo da morte, galera. Cê é louco, parça. Vambora, vambora. Vambora. Bom, você não é idiota. Então já deve ter percebido que tem mais de um jeito de construir o seu nome na família. Mas só porque você pode, não quer dizer que deva. Ó, mano. Se quiser terambular pelo país tirando fotos do Pé Grande, fique à vontade. Aqui a gente respeita a liberdade. Tanto a de desafiar os seus próprios limites, quanto a de não fazer nada. Ah, 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 mano. Esse globo da morte é muito louco, parceiro. Beleza, galera. Ganhamos. Vamos agora. Deixa eu ver pra onde nós vamos. Vamos agora aqui, ó. Vamos aqui, ó. No Monster Truck e no Vale da Morte. Que é o que eu falei lá, que ia ter uma corridinha no Vale da Morte. Filezinha. Vamos dar uma... Antes, vamos colocar aqui os... As performances aqui, né? Porque o nosso Monster Truck, ele não tá muito forte, tá ligado? A gente tem que deixar ele mais potente. As crianças queriam esmagassem os brinquedos uns aos outros pra ver o que acontecia. Bem, agora você tem um Monster Truck e um Playground cheio de obstáculos. Enlouqueça. Só vamo, então, né? Mais um Playgroundzinho de leve aqui no Vale da Morte. Vamo que vamo. Fazer aquela pontuação marota, ó. Ó, aqui já... Essa aqui já vai dar pra começar bem, já, hein? Ó. Senzinho, 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 ó. Ó. Hum... Tentei fazer uma manobra ali, não deu muito certo, não. Ó. Aqui é 15 mil pontos, tem que fazer. Ai. Nossa. Você chega a dar elegância pro negócio. Cê viu, mano? A mulherzinha tá auspiciosa, querendo nós, hein? Ai. Vamo que vamo. Vamo jogar pra cá, ó. Vamo pegar esses pontinhos aqui. De leve, senzinho. Vamo garantir aqui por baixo. Hora que der um minuto, né? Vai nos mais pesados, ó. Vamo pegando os mais de leve, por enquanto. Vamo subir aqui na escadaria. De leve, ó. Camarão pesado. Mais pesado que o André Marques. Se liga, ó. Será que dá? Será que dá? Ô, louco, tiozão. Vamo seguir pegar. Vamo pegar o outro ali, ó. Uh, quase peguei o de mil ali, galera. Vamo em outro lugar, que aqui não vai dar muito certo, não. Tamo com 7 mil pontos. Temos que fazer 15, mano. Meu Deus. Sabe o que a gente vai conseguir, galera? Quero saber onde tá os de mil daqui, mano. Eu vou ali, ó. Ô, louco, parça. Peguei mil e quinhentos. Uma pancadinha só. Cês viram? Vamo ali, não. Vamo subir ali pra cima. Ali que ali pra cima. Acho que tá o fluxo dos pontos. Mano, não vai dar tempo, mano. Tô lascado, parça. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Tem um nitrinho, tá de boa. Vamo lá. Bora, bora, bora. Pegar milão aqui, ó. Não tem milão aqui em cima? Mano, lascou, galera. Lascou, mano. Pega quentinho. Vai, 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 vai. Vira. Meu Deus do céu, cara. Mano, pode nós vamos agora, galera. Meu Deus. Ali, tem dois de quinhentinho ali, ó. Vamo pegar esse aqui primeiro. Peguei. Tem outro ali, ó. Por aqui. Peguei. Ai, meu Deus. Só mais, só mais mil pontos. Mano, onde eu vou conseguir esses pontos, parça? Que falta? Lascou, mano. Já era. Não vou conseguir. Não vou conseguir, mano. Vai, vai. Já era, mano. Não consegui os quinze mil, parça. Vamo ter que tentar de novo. Que B.O., mano. Vamo lá, vamo lá. Vamo tentar agora, né? Fazer o bagulho. Agora eu vou conseguir. Eu vou pegar esses de baixo aqui e vou subir lá pra cima, parça. Vai. Aê. Vai. Agora eu vou subir lá pra cima agora, essa parada, parça. Como que sobe? Por ali, ó. Ah, malandro. Eu vou subir aqui já e já vou pegar mais uns pontinhos ali, mano. Não quero perder essa não, parça. Peguei. Consegui subir. Consegui. Por enquanto, tá de... Ali em cima eu consigo subir de boa ali, ó. Olha aquele lugar ali, ó. Ah, não. Não acredito. Consegui voltar aqui, ó. Vou voltar. Vamo tentar subir lá naquele topo ali. Pegar aquele de cinco mil ali, parça. Se não der certo, a gente tenta outra coisa. Ah, moleque. Mas é nóis, né, cachorro? O bagulho é louco. Peguei, fi. Peguei o de cinco mil pontos lá em cima. Bora. Já fizemos. Conseguimos já. Dessa vez não conseguiu em um minuto. Era só subir aqui, mano. Eu vacilei, mano. Era pra ter subido aqui, cabe não subir. Vamo pegar esse de milzinho aqui, ó. A pergunta está no ar. Mil meu com mil seu dá quanto? Não! Mil meu com mil seu dá quanto, galera? A pergunta está no ar, hein? Mil meu com mil seu dá quanto? Ó. Pegamos mais um. Vamo pegar esse de quentinho aqui, ó. Ah, agora nós estamos causando, hein, parça. Não! Vamo voltar, vamo voltar. Aê. Onde a gente pode ir agora? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um quentinho ali. Eu vou pegar aquele quentinho ali, ó. Ah, moleque. Nós já é muito louco, pai. Ó. 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 Ah, ah, ah. O bagulho é louco, parça. Tá pensando o quê? Aqui nós já é muito louco. Nós empinamos o Monster Truck aqui, parceiro. Mano. Vamos dar aquela, aquela, aquela tunada aqui no nosso Monster, né, mano? Pra ele ficar mais parrudão. Mano. Vamo lá. Aqui, ó. Já era. Mano, vamo fazer o seguinte agora. Vamo dar um Select aqui. Vamo ver o que tem mais uma aqui. Não tem mais aqui. Tem mais uma aqui, ó. Não significa ser egoísta. Muito pelo contrário. E se você não concorda, talvez não tenha lugar aqui. Bora, pai. Vamo pra mais uma. Vamo pra mais uma. Vamo pra mais uma naquele pique e não muda nada. Two. One. Bora. Obtenha 12.500 pontos. Essa daqui vai ser de boa. Acho que eu tô com inveja. Inveja do quê, parça? Eu não tenho nada ainda no game. Como você tá com inveja de mim, mano? Vamo subir aqui, ó. Vamo pegar um Miozinho ali já, né? Ó. Ó que loucura, ó. Miozinho. Será que tem mais Miozinho aqui? Mais Miozinho. Ó, mais quinhentinho. Subir ali e pegar mais quinhentinho ali, ó. Marquinhentinho de leve. Aqui tem mais uns pontinhos aqui, ó. Vamo lá, né, parça? Marquinhentinho ali também na frente, ali, ó. Hum, tem ali, ó. Ali, ó. Mais 5.000 pontinhos ali pra nós, ali, ó. Vamo lá. Vamo lá pegar. Vamo lá pegar que nós é muito louco. Já vem aqui, ó. Tchuk, 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 tchuk. Deu aquela, Miozinho. Mais Miozinho. Mais quinhentinho. Ha, 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 ha. Cachorro. Aqui nós é pesado, fi. Mais quinhentinho aqui de leve. Vamo ali pro meio ali, que nós tamo ignorando muito aquele meio ali, ó. Mano, se a gente subir ali, a gente pega um combo de 500 violento. Agora a questão é, como subir ali? Não sei como faz pra subir ali, não, parça. Acho que tem que... Acho que já sei como é que tem que faz pra subir ali. Eu vou pegar aquele de mil ali, cê vai ver. Ó. Ó, vou deixar pra soltar o nito quando tiver lá perto. Se liga. Ó, Miozinho. Objetivo concluído, né, parceiro? Mas é pesado, né? Pensando o quê? Bora. Ó, ó. Ó, pegar uma Miozinha ali em cima, ó. Ó. Ha, 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 cachorro. Mas é pesado, tchuzão. Vamo que vamo. Será que a gente consegue pegar aquele Miozinho ali? Vamo tentar pegar ele. Nossa, ali em cima tem um festival de ponto ali, mano. Mas eu não vou subir lá que não vai dar mais tempo, então eu nem vou. Tentar pegar aquele Miozinho ali, ó. Não deu. Não deu. Esse quinhentinho deu. Tem outro quinhentinho ali. Será que a gente consegue pegar ele antes de acabar? Vamo lá. Não deu tempo. Ha, ha. Ó. Pique skate, ó. Ó. Uhul. 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 Ó, malandro, ó. Ó que loucura. Ha, ha, moleque. Mano, que bagulho da hora, parça. É nóis, parça. Bom, galerinha, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, manos. Foi pesadão. O bagulho foi louco. Explode o like que é nóis, beleza? Tamo junto. Até a próxima. E fiquem com Deus. Falou. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho